Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, agradeço aí já de cara a galera que tá chegando aqui no canal, que tá deixando seu like, assistindo aqui os vídeos, muito bom, e tá interagindo também aqui nos comentários, valeu mesmo, obrigado aí a todos. Então já, se você não é inscrito, se inscreva no canal, me siga aqui nas redes sociais também, tamo junto aí, e hoje saiu mais um desafio de Fortbyte, esse aqui é o de número 48, 48 aqui ó. Bom, vou mostrar pra vocês aqui onde é a primeira coisa que você tem que botar a Picareta Vozareta, a Picareta Vozareta, você só recebe ela, aqui ó, eu tenho ela, Vozareta, show, vamos já botar, é maneiro, é um microfone, gostei, acho que vou deixar isso aí direto. Você só recebe aqui no passo de batalha, vamos ver aqui, número 55 se eu não me engano, 51, deixa eu ver aqui, peraí, vou dizer pra você aqui ó, tá aqui ó, recebi aqui no 55, passo de batalha categoria, é, na verdade, passo de batalha categoria 55, você recebe essa Picareta de brinde da Vozareta, tá bom? Então vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui, vou jogar na Equipe Tumulto, que é sempre mais fácil você pegar esse Fortbyte, né, então vou deixar aqui, vamos jogar aí, vamos lá, na Equipe Tumulto e vou mostrar pra vocês a coordenada direitinho do local, tá? Muito bem galera, estamos voando, opa, felizmente, saiu do nosso lado aqui, é o seguinte, olha, coordenada exatamente do Fortbyte, fica aqui ó, C, C ou D, não, D, D9 aqui ó, D, 9, fica bem aqui, deixa eu dar o zoom aqui, fica no alto dessa montanha aqui, então a gente vai, já vai pular aqui na boa, pra não ter erro, essa montanha eu nem gostava de pular, quando eu tava treinando e jogando, mas eu não consigo aprender a construção, tem jeito, então você pega aqui, e já aproveitando, não esquece, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, me siga nas redes sociais também, que tá passando em baixo toda hora Isso, fica em cima, até essa aqui, tá ali, ó, ao lado tem que quebrar pedra e aparece o gnomo, vamos quebrar o gnomo na verdade, quebrei, 48 Show de bola, quebrei o gnomo, vamos pegar aqui, número 48 Show de bola, e o cara só veio pegar o Fortbyte e foi embora É isso aí galera, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, já viram onde tá o Fortbyte 48, valeu pelo like, valeu pela inscrição, um abraço, até o próximo vídeo, fui! Tchau!